Engenharia genética, ciência e arte, mistura de genes, o mundo a desvenar Clonagem e transgênicos, no DNA mudança, na vida, na saúde, a esperança se alcança Engenharia genética, o que será? Manipulação dos genes, vamos explorar No laboratório, o mundo a criar, com ética e cuidado, vamos transformar Clonagem de seres vivos, com a dole em novefense, um marco na ciência, um novo anistir Cuidados precisos, não é só criar, respeitar a natureza, ética, guiar Clonagem de seres vivos, com a dole em 86, um marco na ciência, um novo anistir Cuidados precisos, não é só criar, respeitar a natureza, ética, guiar No campo da agricultura, um exemplo a mostrar Plantas mais fortes, mais alimento a gerar Resistência a pragas, menos defensivos, agrícolas Na terra, na mesa, o futuro mais a ampliar Na clonagem, várias cópias a se criar Os clonis são iguais aos seus genitores Nos transgênicos, vamos alterar O DNA, para o ser vivo, melhorar Clonagem terapêutica, cura vislumbar Doenças erradicar, a medicina avançar Compreensão profunda, nos genes a estudar Mas cuidado, redobrado, não se desfiar Na medicina, clonagem, salvação Células, troco, regeneração Doenças graves, venha-se, então floresce Novos órgãos, a vida se estabelece Transgênicos na mesa, alimentos a mudar Mais resistência, mais sabor a encontrar Mais atenção à saúde, cuidado ao aplicar Estudos constantes para o bem gerar Neste mundo complexo, a ética guiar Cuidar da natureza, sempre respeitar Com conhecimento e cautela, avançar Na engenharia genética, sempre inovar Engenharia genética, um horizonte a se abrir No laboratório, vamos descobrir Com cuidado e saber O futuro construir Na ciência e na vida, sempre prosseguir Engenharia genética, é a solução Engenharia genética, clonagem de motão Engenharia genética, transgênico, cooperação Engenharia genética, evolução Engenharia genética, transgênico, cooperação Engenharia genética, evolução